Como é que é Maldivinha? Eu estou aqui com vocês, Zé Rico Fazeres. E sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio da Máfia. Zé Zocas, o que é que aconteceu no último episódio? O Joe foi apanhado pelo Vinci e pelo Cota. Uma outra família, né? Eles sabem que nós andamos metidos nos negócios da droga. Quer dizer, desconfiam! E o Joe acabou por levar no focinho como se o mundo estivesse a terminar. Nosta família, eu e o Joe, limpámos a famelga toda e os seus mandantes e acabámos por trazer aqui o Joe ao veterinário para ser curado. O que é que acontece? Nós temos que ir entregar o dinheiro ao Bruno, ao judeu que nos emprestou por causa do negócio da droga. O grande problema é que por cada semana que passa, sobem 10% da nossa dívida. E neste momento, vamos ter que conseguir ainda mais dinheiro do que aquele que nós temos. Vamos ter que conseguir 55 mil. Nós temos 54.722. O que é que eu vou fazer? Vou provavelmente assaltar uma loja de armas, que é o que dá mais papel. E qual é que eu vou assaltar? Perguntam bem, Bonsenses. Perguntam bem, Bonsenses. E muito bem, Zés. Ou isso, ou vou se calhar entregar o carro. Ah, vamos até ao ferro velho. Vamos entregar aqui um carro. O que é que vocês acham? Não é bem melhor, não é, Zés? É bem... Oi? Ai, tu és um condutor. Convém levares o carro inteiro para entregar, não, Rico? Pois, eu logo vi que tu ias entregar o carro inteiro, não ias? Pois, o bem me pareceu. Chegas lá com o carro todo amassado, o gajo todo vai dar papel nenhum, Rico. Deixe-te ser maluco. Um grande obrigado a todos pela magnífica mãe que vocês têm deixado ultimamente no canal, têm sido magníficos a vossa forma de estar. Um grande obrigado a todos. A série Bulli está a arrebentar pelas costuras. A série Mafia está a mim bem cantar. Deixe-te isso, guarda. Eu estou a falar com os meus inscritos por auricular, não é de telemóvel, meu. Deixe-me de chante-auniz. Ah, ah, calma. Foi só para afintar, fingi que íamos para a direita, afinal, vamos para a esquerda. Estamos aqui a passar por uma parte da cidade que nós nunca fomos. O ricozão aqui a tentar dar aquele driftzão da ordem, não é? Mas não consegue, porque há carros que travam, não driftam. Olá, deixe-te agora um suavezinho de drift aqui em Mad Fakens. Puxar carvão como se o mundo estivesse a terminar, temos a Bangó atrás de nós. Temos de nos liberar da Bangó, por isso vai ser sempre a puxar carvão como se o mundo estivesse a terminar. Convém agora travar-se um bocadinho, se calhar. Não atropeles a senhora. Ah, bem, bem, três trelos. Três trelos, Rico, como é que é possível? Eles também metem-nos à nossa frente, meu. Oh, come on. Já tenho operações top e tudo, meu. Oh, vamos se lixar. Três trelos, Rico. Acha que vais conseguir entregar o carro? Era bem, tu conseguísse entregar o carro. É agora aqui, à esquerda, bem. Puxa carvão. Olha, tens ali uma loja daqui também de armas para saltar, que é, Caixas? Já, vamos tentar assaltar aqui também. Já estamos a levar balazos, a sério? A Bangó está atrás de nós. Já estamos... Olha, ainda possível é carro descapitável. Estamos aí, está lá. Já estamos a desouro. Ai, ai... Será que tu vais conseguir entregar aqui o carro? A Bangó atrás de ti. Eu acho que isto vai dar estrelho, mas... É bom que assim livraste o carro e não sabem quem é que tu és. Olha, assim que entramos aqui, a situação desaparece logo. Apareceu-me bem. Bom, o que é que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que chegar aqui e desmanchar o carro. Acho que é aqui que se entrega aos carros, não é? Ok. Use o painel para destruir o carro. Mais destruído que o que ele está é impossível, não é, Rinho? O carro já está todo amassado. Zé, esquece sempre de puxar o banco do computador para trás um bocadinho, que é para tu estar mais à vontade. Bom, bora. Vamos até cá acima. E vamos usar aqui o painel da situação. E quanto é que isto nos vai dar? Espera bem que consiga o Bruno. Ah, 400 e tal, não chega. Ah, paga o Bruno. Já temos arame suficiente. Tá, certo. Bom, bora. Vamos fazer isto. Vamos ter que o Bruno. Eu acho que não vai ser tão fácil. Não vai ser tipo chegar lá e dar o dinheiro ao Bruno, mas ok. Vamos ver o que é que vai dar. Vamos ver o que é que vai dar, não é, Zé? Bora. Vamos ver o que é que a situação vai dar e se vai ser realmente famosa e se nós conseguimos chegar lá e entregar a guita ao Bruno sem haver troca de tiros. Eu acho que vai haver troca de tiros. Por isso, o que é que eu vou fazer? Vou aqui a este gajo das armas, carregar-me aqui de munições como se o mundo estivesse a terminar aqui, percebem? Vou lá gastar uns trocos, como deve ser, comprar umas armas à bacana ou chegar lá e matá-lo. Se calhar mato. Não, não. Vamos comprar. Ah, mas tu aí escombrar as armas, depois vais ficar sem linha para ir pagar ao Bruno. Já pensaste nesta situação? Por favor, Malzés, porque nós vamos precisar de armas, por isso, qualquer coisa, também roubamos em outro carro e vamos entregar o carro ou roubamos mesmo o gajo da loja de gigantes. O que é que vocês acham? Bora. Vamos entrar aqui. Estamos aí. Está tudo bem consigo ou não quer dizer a gente? Ah, você não tem aqui nada especial para a gente roubar, então. Então, o que é que você me diz isto? O que é que você me diz isto? Calma. Ok. Tá, 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 tá feito. Ok, tá feito. Roubou, roubou, roubou. Tira a arma. Ui. Eu tenho um homem caucasiano que carrega uma arma. Oh, caucasiano. Qual handguns? É, pareceu-te a ti. Ui. Está o que é que está ficado? Está o que é que está ficado? Está o que é que está ficado? Já te embrulhares todo, não é, Rico? Já te embrulhares todo. Já te embrulhares todo. Cacajiano, carrega-me de novo. E volta. E os copos estão atrás de você. E querer-te arranquei-te do pescoço. Bom, duas estrelas não é malzita. Acaba por pescar. Eles acabam por ficar sem saber quem é que eu sou. Bem jogado, Rico. Tu estás lá. Bem jogado. Bora. Vamos puxar carvão como se o mundo estivesse a terminar. E vamos ter com o maldito Bruno, aquele judeu que nos emprestou a massa, que nos disse. Pá, tu até podes matar. Mas vai haver sempre alguém a querer cobrar a dividir que tens para nós. Por isso, é chegar lá, entregar o Larjan, pininho. Porque parece que aquilo é malta da pesada, Zez. E ainda vais ter que ligar, lidar com o Carlo Falcone. Com o Carlo Falcone, que era parte dele do negócio. Ai, vai ser bonito. Vai, vai. Foi. Foi só para desligar os faróis. Ok. Vamos puxar aqui só um bocadinho de travão de mão. Isso. Não está a funcionar muito bem o travão de mão. Pois não, hoje está a variar, Rico. Pois, bem-me pareceu. Tens o travão de mão a variar. Bem-me pareceu que o teu travão de mão está a variar. Bom, puxa carvão. Sou polícia. Está a subir. O Carlo não anda mais. Não vamos acima do limite de velocidade. Pois, bem-me pareceu. Bora. Vamos embora. Direita. Todo atravessadão. Como tu sabes fazer. Siga. Não faço ideia onde é que é isto. Provavelmente deve ser do outro lado do mapa. Bora. Sempre a puxar a cartelina como se o mundo estivesse a terminar, né? O Rico já vos habitou daquela forma fantástica. Traz o vício do GTA, né? Do GTA que era sempre a puxar a cartelina a conduzir daquela maneira. Oh, oh, oh. Bora. Vamos aqui a passar por baixo da autostrada. Vai ver muito bom gol. É na autostrada. Isso. Bem-me pareceu. Bem-me pareceu. Começas logo aqui a apitar. O carro dá 100. Parece-me bem. Isso. Afastem-se que eu vou ao fundo. Isso é sempre bem-jogado. Oh, my God. Ninguém se afasta, filho. Estulado, meu. Tu és fucking maluco, Zé. Como é que é possível, Zé? Ninguém se afasta para a esquerda. Se eu vou do meio, tu afastas para a direita, tu andas para a esquerda, meu. Estás a fucking brincar com a minha face ou o quê? É penitente onde é para esperar com o GTA. Estou rabinho de tal e já contigo, Zé. Bom, é melhor se calhar... Ah, o limite de velocidade aqui é 80. Isto vou passar pela polícia, não vou dar mais que 80. Se calhar passei a fundo pela polícia, não? O que é isso? Sai daí. Ah, a speeding vehicle. Ah, Ias é mais. Mas o polícia não consegue passar ali. Já te safaste, achou? Já, já te safaste. Esquece isso, polícia. Ah, tem nem juízo também da sua cara. Aí, está a ficar de noite, né? Fechou o travão de mão. Isso. É sempre bem-jogado. A bom igual está aí a vir. Estaciona o carro. Se não vais ser agarrado. Ui, sai. Isso, bem-jogado. Bem-jogado, Zé. Vamos falar com aquele maldito, Zé. Vamos falar com o maldito do Bruno. Temos a guita para lhe entregar. E não deixo passar mais nenhum dia. Senão, pumba! Mais 10%. Eu preciso ver o Bruno. Você tem o dinheiro? Sim, eu tenho o dinheiro. Você é sorte. Nós estávamos apenas a sair. Mas é? Cheguei a mesma hora, então. Bruno! Boa noite. Você tem o dinheiro para mim? Sim, eu tenho. Ou você deseja expandir o dinheiro? Não, não. Fica descansado. Fica descansado. Eu tenho que admitir, isso é um pouco de surpresa. Eu ouvi que vocês, garotos, tiveram alguma... Tivemos, pá. Tivemos. Mas não foi sempre nada de especial, Zé. Eu ouvi que o Henry está morto. Sim. Muito desculpa, Zé. E eles deram conta dele. Exato que eu conto dele. Mais ou menos. Você tem o dinheiro, certo? Certo, certo. É só que a cidade toda se tornou de lado. Os chineses pensam que os italianos atacam eles, então eles vão por Vinci. O Vinci? Já lembro para o Simão Vinci. Não é bom. Isso tem algo a ver com o motivo de que você borrou esse dinheiro? Não, 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 não. Isso não é o teu negócio. Ah, thank you, Isaac. It looks like the debt is settled. I don't even know your name. What the fuck? Não sabemos o nome? Vito who? Vito Scaleta. Ah, Scaleta. I know a Scaleta once. But I must say, you're much better at paying back your debts than he was. Oh. His poor wife had to do it for him. So, it was you who lent my father the money. Your father. Ah, like father, like son. I see you don't approve. But I didn't make him borrow the money, now did I? Just like I didn't make you. If you ever need a loan, you know where to find me. Uuuuui, tudo nos tics é muito que é pena ter que te acertar o pai. Sure. Zés, afinal, era este gajo com o que o nosso pai estava a dever dinheiro. Bom, vamos ver o que é que se vai passar a seguir, pá. O Djo tem que recuperar, né? Está lá naquele gajo. Ok, capítulo 15. Espera, espera. Ad Astra. Oyster Bay. A Baía das Ostras. I couldn't sleep. Pois, bem parecido. Things were bad. Bad, mas bad. And they were only going to get worse. Claro. The truth was going to come out sooner or later. And then we were going to have Falcone after us along with the Chinese and Vinci. Falcone, meu Falcone, os Chinese and Vinci. It wasn't how I imagined it when we were starting out. I dream the money, cars, women, respect, freedom. Mas deu tudo mal. I guess I ended up getting all that more or less. But along with it came prison. Living in constant fear. And the blood of my friends. I ducked as long as I could. But it was finally catching up with me. It was all just a matter of time. Zez, a situação está-se a complicada. O Edifano a tocar-me. Acordares com o de fauna de cá não é nada bom no Máfia, Zez. Acordares com o de fauna de cá no Máfia não é nada bom. Bom, vamos ver quem é que será. Até dá-ca de sininho. Yeah, hello. Vito. Yeah, it's Eddie. Oh, listen, I need you to... Let me guess. You need me to come by right away and I should bring a gun. For once I don't. Carla wants to see you over at the Planetarium. Sério? You say what it was about? Nope. Better head over there now, though. I don't want to keep the man waiting. Oh, my God. I'll see you, Vito. Zez, o Cardo quer se encontrar connosco no Planetarium. Estamos tão entabados. We are so fucked, guys. Ainda por cima só temos uma roupa, não? Não. Temos este fatinho aqui, não é? Vamos mesmo à coisa. Vamos mesmo à... Al Pacino, baby. Este não, Zez. Este não, para não? Temos ir, já. Vamos assim. Vamos mais softzinhos, já. Bom. Ai, está a chover. Não é muito boa. Ai, era melhor voltares para cima e vestir a cabarde aí, não é? Nem sabia se está a baixo chover. Só vai assim e dá a janela para ver se está a baixo chover, não é, Zez? Mr. Scaletta, can you get in, please? Hey, old man. What are you doing back? Just get in the damn car. Now. Rio Galante! And moi. This is our friend, Mr. Chu. Alright, so what the hell's going on? What is this? This is about you. You fucked up good, didn't you? Started a fucking war. Got no idea what you're talking about. Don't fuck with me, boy. Oh, my God. I've probably forgotten more about this business and then you'll ever learn. Half our guys are dead. Half of Mr. Chu's guys are dead. And now the Feds are breathing down everybody's necks because of you. Leo, listen. You listen. If it wasn't for me, you would have already been taken care of. So you're gonna listen to what I have to say and you're gonna listen good. What you did in Chinatown. That was because of that cock-sucker Henry, right? You know who he was working for when he died? You know, when he was butchered. He was working for the Feds. Fuck! He was a fucking rat. That's why Mr. Chu's people did what they did. And that's why the Feds are going after Carlo now. But I don't forget my friends, you know. You did for me, so I did for you. I called in a few favors. Got you one chance to make this right. E qual é a maneira certa de fazer isso? Okay, I'm listening. You're gonna get rid of Carlo. Do us all a favor. And if I refuse? You die. Frank and the rest of the commission want you dead. So does Mr. Chu. And to top it all off, you vouched for a rat. You think Carlo's gonna let that slide? You're a dead man walking. When? Now. Every minute we wait is another minute we give to the Feds. He's holed up at that observatory of his. You know, something's up. Carlo Falcone is a lot of things, but stupid ain't one of them. Alright. Stop the car. Remember, kid. This is your last chance. Ai, Azeste. Me estão entalados, meu. Que grande jogo, meu. Mato. Mato Carlo Falcone. És como se fosse uma cena muito e fácil de se fazer, né? Ele deixa-me adivinhar. Está do outro lado da cidade. Foi deixado de um lado. Ai, o que é isto? Ai, é no planetário. Como é que agora vamos arranjar um carro? Arranjar um destes, né? Vai ter que... É isso. Vai, vai. Sai, 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 sai rápido. Ui, cabungou o lado. Não, Rigo. Isso, não entres no carro. Ui, é sério? Oh, meu Deus. Ah, não, não, não. Nem dá para defender, Zé. Sério? Ah, obrigado, sou polícia. E não vou levar o carro dele, que é jeito? Olha, curta. Curta, a polícia se afome, Zé. A polícia se afome, meu. Ah, 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 Ficaste em carro. Levei os socos teus, mas a polícia se afome, meu, mamãe, que é, Zé? Zé, eu vingava-me. Juro que eu vingava, mas ia dar confusão, Zé. Ia levar a polícia para o Falconer. Curta? E não roubei o carro e a polícia se afome, Zé. Ah, 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 bem, vá, bem, querido. Zé, se eu não estava a conseguir defender, meu, o gajo estava a me encaixar os socos todos, eu estava a carregar no botão de defender, mas não estava a dar nada, Zé. Que puta, meu, aquele gajo devia ser para aí familiar do Mike Tyson ou do Connick McGregor, ou o que era, a 610, Zé. Olha lá, cuidado com os drifts desta maneira, rica, malta vai ficar arrepiada na cidade. Bom, isto tem tudo a ver com o filme máfia, vamos acabar com o boss da máfia, vamos fazê-lo a chover, num dia nublado, chuvoso, triste como tudo, está tudo contra nós, os chineses estão contra nós, o FBI está contra nós, o Falconi está contra nós, e a única forma da gente conseguir safar disto com vida é limparmos o sebo ao Falconi, o Falconi quer nos limpar o sebo, e isto vai fazer com que a gente deixe a dívida a paga para os chineses, para os chineses, e vamos ver o que é que isto vai dar, vamos ver o que é que isto vai dar. Bom, vamos arrancar a fundo, vamos arrancar a fundo, e vamos lá ter o planetário para ver para limpar o sebo ao Falconi. Dá-me a impressão, vamos ter um episódio bem grandinho hoje, dá-me a impressão. Como eu vos disse, depois provavelmente irei trazer as DLCs de Mafia, irei trazer as DLCzinhas de Mafia, se tiverem legendas, no caso tiverem legendas, parece-me que existem umas DLCs bem porreiras, aliás, eu quando comprei o Mafia, comprei logo a versão mais completa, que trazia logo as DLCs todas, por isso acho que é só jogar, e um grande obrigado a todos os pequenos, mais uma vez, pelo magnífico apoio que vocês têm deixado no canal, e em todas as séries, este é mesmo um género de jogos que o Rickzão gosta de trazer, vocês sabem, que é aqueles jogos com história, ok, não é dos melhores gráficos, estamos a falar de um jogo que saiu em 2006, não é um jogo recente, mas para um jogo de 2006, na minha opinião, não, de 2011, assim é que é, para um jogo de 2011, não, porra Rick, 2011, 2006, não é, hã? 2011, assim é que é, acho que é isso, acho que o jogo é de 2011, tem 6 anos, ou 2010, é assim algo já, para um jogo com tantos anos, na minha opinião, está bem porreiro, agora, vem para o canal aí uma fase, que vai ser muito complicada para o Rick, porque vocês sabem, que o Rickzão, trabalha, não tem muito tempo, eu gostaria, por exemplo, de estar só dedicado ao YouTube, para o que aí vem, para o canal, e para o que aí vem, para o mundo dos videojogos, estamos a falar de, Zé, Mafia 3, sei lá, isto é um infinito de jogos, uma coisa por demais, vão sair jogos multiplayer, muito bons também, tipo, o Battlefield do 11, sei lá, dizer, boé das jogos, boé das jogos, vai ser uma fase, carregadinha de jogos, bom, amiguinhos, chegamos, eu gostaria de os trazer todos, trazer mais vídeos por dia, mas é impossível, o Rickzão não, não o consegue fazer, e vou ter que escolher bem, o que é que eu vou trazer, e deixar-nos para trazer mais tarde, bom, estamos a chegar ao local, e vamos ter que limpar o sebo, ao Falcone, aqui, não, eu acho que não vai ser assim, tão fácil de limpar-lhe o sebo, e os propósitos é muita mal, bom, eu quero ver ele também, um, 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 Vito, eu tenho que levar a sua arma, oh my God, yeah, alright, here you go, toma, what? Ion Vito, também me desces, sério? assim tá bem, meu, assim tá bem, Vito, os calete, curtiram o mesmo, a filme, papapá, 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 calma, ok, o que é deles a vir, o que é deles a vir, ah sério? vens direita a mim assim, também isso tá um bocado estúpido, calma, ok, carrega, não temos aqui mais gás, limpares o espaço todo, bem, ui, cuidado rico, cuidado, bora, 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 vamos mudar para este lado, siga, anda, ok, já recuperamos a vida, vamos ter que limpar este Zé aqui, sério que não acertes, bem, bem jogado, isso, ok, está aqui, este Zé não vai ficar em baixo, calma, vamos ter que respirar um bocadinho, apresse, bem, sério que não lhe acerta, ai, as Zé, estas armas, tem uma pontaria muito amarada, não tem Zé? bom, vamos seguir a nossa vida, vamos seguir a nossa vida, e vamos ver para onde é que vamos, que isto vai ver se segue, ui, um lado e do outro Zé, sério? ai, a Zé, olha para isto, pá, calma, não há ninguém, ui, que sorte Zé, sério? isso, bem jogado, ok, está feito, ok, calma, isso, três, tal, veio uma cagada deles, está feito, calma, ok, nada, está aqui mais outro, onde é que ele está Zé? calma, estás muito nervoso, as outras, anda cá Zé, anda cá bebé, dá Zé, está feito, há mais, anda a mais, ai, está carregado deles isto, pá, vamos lá disto, vê lá se gosta, menos um, nice, quem é aquele ali, meu, está, menos um, bem, ok, olha, 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 oh my god, não, sério, aqui não, Zé, não era para ficar aqui, rico, quem é que está a disparar, olha, olha lá em cima, está feito, menos um, ainda não morreu, ah, já morreste, bem, aí, é brutal esta cena, ok, está feito, olha, olha, está feito, vamos lá disto, bem jogado, o que é isso, calma, respira, ai, a granada, e tudo, calma aí, Zé, calma aí, estou muito nervoso, vocês também têm de granadas para tirar para aí, sabem disto, olha aí, olha aí, bora, calma, onde é que eles estão, não há ninguém, ui, ui, bem, cabeça, isso, calma, bem, bem jogado, recupera um bocadinho de vida, ui, vem mais, vem mais, vem mais, bem, cabeça, bem, ui, o gajo está ali no planetário, está lá fechado dentro, a fazer o que, meu, ah, isto estava mesmo feito para me limparem o cem, não tenho nada que saber, não é, agora vamos de magnum, só por causa das tosses, não é, isto estava mesmo feito para me limparem o cem, não é, ai, e eles, ai, a mais deles, calhar não é uma boa ideia com isto, para cima ou para baixo, ai, dá a moção que é para baixo, não é, ai, deve ter o ué deles, acho que estou devagar para ver onde é que eles estão, não é, rico, olha o ué deles, menos um, bem, 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 ai, nem dá para eu descer as escadas, como é que eu vou descer as escadas, calma, isso, cuidado, bem, isso, bem, bora, 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 bem jogado, calma, ai, e a boia deles, me olha para isto, a boia deles, bora, ele estava mesmo uma sniperzinha, não era, bora, cobre-te, isso, bom jogado, calma, bora, isso, oh, fuck, ai, a boia deles aqui, meu, vem, bora, bora, aproveita esta parede aqui, isso, ai, aquilo está para ali ar, daí o que é que se passa ali, isto tem a ver com o pulitário, há alguma alteração aqui, não, ai, a boia, olha onde, ai, não, 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 oh my god, não, 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 desculpa lá, isso é tango, não se roubar entrar assim, bem, calma, temos que ir devagar agora, bem, não está ninguém, isso, onde é que será que ele está, o, o coiseste, está, bora, olha, não cais lá para baixo, ai, que eu pensava que agora ia que ir lá para baixo, olha, dá para saltar isso, hum, não dá, bom, bora, calma, 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 onde é que ele está, onde é que ele está, onde é que ele está, não está com a manteca dele, o que ele está, o que ele está, Suckin' his cock back in the can? You're just a fucking pawn, Vito. That's all you ever were. When are you gonna realize that? Joe, you just gotta trust me. You think I give a shit about the feds? All those tired old fucks on the commission? They're using you, Vito. Just like Clemente used you. Just like I used you. Just like that rat fuck Henry used you. You vouch for that piece of shit. Brought him into my house. And now, you dumb fuck. You're gonna pay for it. Now, Joe. No, no, Joe, 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 Joe. Hey. If you're gonna pull that trigger. Do it already. What are you waiting for? Joe? Vito. Let's shoot this cocksucker. I'm free. One. Do it. Two. Now. Woohoo! Sit down, baby. Oh, man. I have a surprise for you. I have a surprise for you. O que já foi? Calma. Problemas são boas! Calma. Tá aqui um deste lado, não tá? God damn it! Somebody killed esses two psychos! What the fuck está a cheiro desse? Ai, o que é que está a saltar em mim? Ainda não consegui perceber. Ui, vou ter que... Vou ter que tirar daqui. O radar é um bocado confuso, tem gajos espalhados pela sala toda, vou ter que me proteger bem. E agora, a mais? Não dá para acertar a Zezer. Calma. Ok. Calma. Calma. Isso, aqui é o melhor. Isso, bem jogado, bem jogado. Bem, menos um. Menos outro. Tá? Agora só falta o de Senna Bofoca. Olha mais, olha mais! Uiuiuiuiu, respira de vez em quando. Está aqui uma teca deles. É balas para carazes pedidos. Vim para o pé de mim, Joe. Bem jogado. Calma. Calma. Um agente limpo, Joe. Só temos é calmo. Bem? Está para aqui um à direita, Joe. Cuidado, Joe. Ui, está aqui um à direita. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Vem. Calma, Joe. Matas? Tem apenas dois deles. Aparece? Puta seca puta. Tá? Acho que só falta um. Só falta um. Só falta um. Só falta um. Onde é que aconteceu? Onde é que é que é? Onde é que é que é que é? Calma, tá? Tudo? Você sabe algo, Carlo? Por os últimos 10 anos, tudo que eu fiz foi matar. Eu matou para o meu país. Eu matou para qualquer pessoa que chegou ao meu caminho. Mas esse... Esse é para mim. F***. 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 F***, P kanske. Bom, está feito. Dê as arcas. Eu não quero ir para o quê. Não importa, tem cuidado. não, não importa, tem cuidado em outros vídeos. Ah, estou righteous, não sei o quê é que eu estou fazendo. 20 anos... Espera bem é que a polícia poderia dar a volta agora. Não tinha eineahan offer. Uma idéia ópera não é. Sim,ả. Eu projethei tanto. O que tipo de offer? Ele desejou que eu te mach써. Diz que eu recebe. Deve-me uma língua? Tudo, sabe. De coisas antes que nunca pedirei Sim? Então, o que o single fez? E tu acreditaste? Não sei porquê mas isto também está me a cheirar um bocado para o mal Eu acho que não sei porquê parece-me que isto não vai ficar só por aqui Vim comigo, Vito. Há mais que precisamos falar sobre Ok, nos vemos lá Agora só que faltava tentar limpar o seu agente, será que? Desculpe, filho O Joe não foi parte do nosso negócio Não pode, pode? É que o Mafia 3, nada tem a ver com a, acho eu Nada tem a ver com a continuação disto, será que é os DLCs? Ah, não brinquem comigo, o Joe não, Zez Acabou? Acabou, Zez Que jogão, mano, como é que eu nunca tinha jogado o 2, meu? Como é que é possível, Zez Eu imagino 3, Zez Bom, Zezocas, o Rickzão vai pesquisar DLCs, já os tenho Vou pesquisar as legendas e vou tentar trazer As legendas dos DLCs que estiverem disponíveis Provavelmente vocês vão ver uma melhoriazinha A nível gráfico, talvez Porque os DLCs saem sempre muito depois do jogo E têm sempre melhorias gráficas Logo se vê Vamos tentar perceber O que é que se tratam os DLCs Um grande obrigado a todos, mais uma vez Por terem acompanhado, de forma tão fiel Mais uma grande série no canal Como foi esta série de Mafia Um grande obrigado a todos mesmo Pelo magnífico apoio Isto numa altura em que o Rick está sem séries Está sem jogos Para poder Digamos Para poder trazer Vocês têm sido simplesmente épicos Um grande obrigado a todos mesmo O que me resta a pedir, no fim É que vocês deixem o vosso likezinho Continuem a acompanhar o canal Da forma que o tiem feito A darem o apoio que vocês têm dado ao Rick E vemo-nos por aí no canal Ok, amiguinhos? Com vocês é Rick Fazeres Até à próxima E fui Obrigado! Tchau!